Eita, Vinícius Júnior falou sobre o Neymar, Vinícius Júnior falou sobre o Kylian Mbappé e soltou o verbo sobre o prêmio de melhor jogador do mundo. Vocês vão conferir isso tudo no vídeo de hoje. Não esquece, deixa seu like, compartilha e também aproveite para se inscrever no nosso canal. E uma união que eu nunca tinha visto no elenco e isso é tão importante que a gente se sente como uma família e podemos fazer grandes coisas no sábado. Todo mundo fala em favoritismo do Real Madrid. Enfim, não perde uma final de Champions desde 81. Uma geração inteira de madridistas não viu esse time perder uma final de Champions e vai enfrentar um time que pouca gente imaginava numa final de Liga dos Campeões. Como é que vocês veem no vestiário esse favoritismo, Vinícius? A gente não tira como um favoritismo, porque quando você chega na final é completamente diferente, porque você teve que jogar tantos jogos, teve que vencer tantas equipes. Então não tem melhor ou pior na final. Tem sim equipes completamente diferentes no estilo de jogo. Já jogamos contra duas equipes, duas não, três equipes alemãs nessa temporada. Então a gente sabe que é um jogo completamente diferente do nosso, mas a gente tenta se adaptar o mais rápido possível dentro de campo para fazer grandes coisas. O Borussia tem todo o seu mérito por chegar na final, por ter ganho a grandes equipes. E agora falta só um jogo para decidir quem vai ser o melhor da temporada. Qual a porcentagem que tem de antelote no Vini que a gente está vendo nessa temporada, um jogador mais completo, que lê melhor o espaço sem a bola, como disse o técnico na coletiva Vini? Ah, essa temporada acho que tudo, né? Porque ele me convenceu em jogar numa posição que não era minha, que eu nunca tinha... Não tentado, já tentei jogar essas posições outras vezes em treinamento, mas nunca conseguia. Então ele fez de tudo para me convencer o mais rápido possível que ali eu poderia ajudar mais a equipe, que a equipe precisava mais de mim por dentro nessa temporada. E que eu iria marcar muito mais gols. Então foi um processo muito difícil, porque eu colocar na minha cabeça que eu tinha que jogar por ali era importante para mim, porque eu ia evoluir como jogador, mas eu não me sentia tão confortável como eu me sinto agora. Então eu dou tanto mérito a ele de poder fazer grandes coisas nessa temporada, de ter me mudado como jogador e ter me dado a confiança que eu sempre precisei. E eu confiei nele nesse momento igual ele confia em mim. Tu foi, tu tá sendo um dos grandes protagonistas dessa temporada, tu foi na temporada passada, tu foi na temporada que o Benzema ganhou a bola de ouro, mas parece que as premiações individuais esquecem um pouco de ti. Tu te sente de certa forma injustiçado nesses prêmios individuais? Ah, sempre é muito complicado, né? Porque as pessoas têm muitos pensamentos e às vezes podem achar que o que eu tava fazendo dentro de campo não é o correto, mas eu sempre escuto as pessoas da minha casa, sempre escuto as pessoas do clube e desde os últimos dois meses todo mundo fala que eu sou o melhor e eu tô acabando acreditando e isso tá ficando bom, porque são pessoas que me veem todos os dias, veem todo o meu sacrifício e toda a minha evolução e tá sendo muito maneiro viver cada momento dentro do clube e poder ter vivido o que nós vivemos sábado junto com o Tony, depois de tanto tempo no clube, de uma despedida tão linda, a altura do que ele merece, tá sendo uma temporada muito especial. Sem o Neymar na seleção brasileira, tu tá pronto pra assumir esse protagonismo e essa responsabilidade que tu já tem aqui no Real Madrid também na seleção, tanto pras coisas boas que podem acontecer agora na Copa América, como pras coisas ruins, viu? Claro, eu trabalhei muito desde que eu cheguei aqui no Real Madrid, desde que eu subi profissional, pra que quando chegasse esse momento eu tinha que estar preparado. Eu creio que chegou num momento bom e importante, porque eu tô fazendo uma das minhas melhores temporadas como profissional e me sentindo importante, depois de tanta evolução, não só dentro de campo, mas também fora de campo mentalmente e poder assumir essa responsabilidade vai ser importante, porque pode me mudar mais uma vez de patamar, né? Porque jogar na seleção é muito importante, é um orgulho imenso poder representar tantas pessoas, tantos sonhadores que não podem estar ali, mas que torcem muito por nós. Vai ser uma Copa América muito importante, porque vão ter muitos jovens e vai ser importante pra todos nós. E se Deus quiser a gente pode ganhar. Eu lembro que uma vez tu me disse que tu mandava mensagem pro Bellingham pra ele assinar com o Real Madrid. Como é que tá a troca de mensagens com o Kylian Mbappé? Ah, essa não posso falar muito. A Isa! Não posso falar muito. Kylian já fez sua despedida no Paris. Espero que ele possa decidir o melhor pro seu futuro, porque é um grandíssimo jogador, um dos melhores jogadores do mundo e que vem fazendo muitas temporadas num nível muito alto. E se ele vier, vai ser bom pra todos nós, porque é um grande jogador e a gente gosta de jogar com as estrelas. Tá aí, falou que ele acha que é o melhor, falou que a galera tá falando que ele é o melhor, ele tá começando a achar que ele realmente é. O Vinícius Júnior tá realmente já se soltando um pouco. Realmente tá reconhecendo que ele é um jogador importantíssimo, que é um jogador que pode vencer essa bola de ouro e acho que foi inclusive injustiçado nos outros prêmios. Sobre o Neymar, acho que ele é sim o substituto ideal pro Neymar. Lógico que não dá pra comparar, o Neymar sempre vai ser considerado melhor do que o Vinícius Júnior, pelo menos até o momento. O Vinícius Júnior logo vai vencer provavelmente a segunda Champions League e se conquistar uma bola de ouro já se torna maior que o Neymar. Mas, pra alguns, o Neymar ainda continua sendo melhor. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Mas acho que ele é sim o substituto ideal pro Neymar e acho que ele vai fazer uma excelente Copa América. Vamos torcer pra que isso aconteça. Sobre o Mbappé, é óbvio que ele não falou muita coisa, né? Mas ele já sabe que o Mbappé vai pro Real Madrid, não tem o que fazer, né? Real Madrid vai contratar um dos melhores jogadores do mundo, junto ao Vinícius Júnior, junto ao Rodrigo. Cara, vai ser um ataque realmente sensacional. Tem o Hendrik também ainda. Então, não tem nem o que falar, né? O time vai ficar absurdo. Era isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tchau! Tchau!